Toda vida é como um roteiro, palavras bonitas no começo, palavras tristes no final, mas no meio é necessário um pouco de talento. Ah, e falando em talento, esqueci de me apresentar. Amém. A mente é um lugar em si mesmo, que pode fazer do inferno um paraíso e do paraíso um inferno. Lembre-se de que eles são feitos de barro, e o barro, que não é provado no fogo, desmorona com a menor pressão. Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Você não viu? Você não viu o que ele fez com o próprio filho? Você viu? A gente tem que se manter ocupado, filho. Cabeça vazia, oficina do diabo. Então é isso. Não existe mais nada? Eu acho que tinha escapado de mim. Você também tem uma palavra em um ferro querido, mas Okay, vamos ver. Vamos lá, vamos lá, vamos lá! E vamos lá! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti